Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E hoje eu venho com um vídeo que vocês também pediram bastante, que é o seguinte. Como que eu faço para recusar algo? Qualquer coisa. O pessoal oferecer alguma coisa, eu quero recusar. Eu fui lá no supermercado, a pessoa falou se eu quero sacolinha de supermercado e eu quero recusar. Então como que a gente vai fazer isso? Eu sei que vocês já aprenderam que, por exemplo, quando fala assim, I-de-su, eu estou dando permissão para alguém. Vamos supor, a pessoa fala assim, ah, posso fazer isso? E você fala, I-de-su, isso significa o quê? Pode. Mas apesar de I-de-su, tem esse sentido assim de permissão, de dar permissão, de poder fazer algo, isso também é usado para recusar. Então vamos supor que eu fui lá no supermercado e a pessoa falou assim, você quer sacolinha de supermercado? E eu falo, ah, I-de-su, I-de-su. E principalmente quando eu faço isso junto com esse gesto de que assim, que eu estou recusando, né? Isso daí então é um modo mais, digamos, usado para recusar alguma coisa. I-de-su, entendeu? Desse jeito, você está recusando então qualquer coisa. A pessoa te oferece alguma coisa, ah, I-de-su, entendeu? E você assim recusa sem falar, por exemplo, I-da-nai. I-da-nai? Não pessoal, I-da-nai é meio rude, meio grosso, forte demais. Então aprende a recusar agora falando, ah, I-de-su. E aí como um bom Nihon-jin, bom japonês, você coloca a mãozinha assim, ah, I-de-su, beleza? É isso aí então, marca seu amigo que não sabe isso daí, comenta aqui se você gostou, não esquece, curte esse vídeo, ajuda aqui o sensei e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho